Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários, Rua Santo Cirute 1045, Centro de Frederico Westphalen, Fone 3744-4231, Mercado Longo, o mercado de todo dia, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados, o ponto da economia Mercado Longo, Fone 3744-6968, Restaurante Oliveira, almoço livre e por quilo, de segunda a sábados, festas e formaturas também no Restaurante Oliveira, Fone 3744-1024, Ótica América, as melhores marcas você encontra aqui, joias, relógios, óculos, troféus e medalhas, Rua do Comércio 829, em Frederico Westphalen, Fone 3744-4958, Ótica América, Tibursk Tintas, Fone 3744-1994, revendedor das tintas Luxcolor, tintas Rosicolor, Coral e outras, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, Fone 3744-1994, Mazoneto, o caminho certo, Mazoneto Peças e Serviços, Fone 3744-2068, Casa dos Rolamentos, Rua Arthur Milani, 247, Sala 8, Bairro Ipiranga, Fone 3744-6737, Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br, Fone 3744-7427, em Frederico. Murilo Pneus, pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes, balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen, Fone 3744-7750. É o Roberto, né, Robertão. Mas o resultado até o momento é outro, quase, quase que o Rio Grandense faz o seu, embora o Itapajé. Olha o gol, 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 gol. Gol, Rio Grandense Futebol Clube. Marcelo Oliveira é o nome dele. O goleirão, né, o Gustavo tirou dele, olha, mais um chute, gol, 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 gol. Gol do Rio Grandense, mais um possível hoje. Marcelo Oliveira Araldi. Olha aí, agora de longe pode ser gol, 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 gol. Gol. O número oito, Marcelo Oliveira faz o terceiro gol lá de trás. Fechou pra cima do jogador ali. Tenta o baço, não consegue, tenta, pode chutar de lá e fazer o gol. Deixa aí que é gol, deixa aí que é gol, 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 gol. Gol. E um para a equipe do Rio Grandense 4 a 0, Arond Faltando 9 segundos Não dá para entender né Thiago 5, 4 Itapajá Foucault entregou os pontos agora Entregaram os pontos Olha aí pode acontecer mais um gol, 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 gol Gol 5, Arond 5, quem fez foi o Lucas Ferraço Terminou Final de partida Comemora muito a equipe Do Rio Grandense Futebol Clube Vamos falar com o goleiro aqui, o mano da Thaís aqui Olha o goleirão vai falando aí Você que tirou tudo ali, como é que foi? Pois é, os caras vieram para cima Como nós estávamos falando aí no começo do jogo Que é a repressão do começo ao fim né Não deu outra, os caras vieram Vieram para cima de nós E foi o que nós imaginávamos na verdade né Que ia ser um jogo bem puxado para nós Como nós estávamos em segundo lugar Eles vinham em primeiro né Com a melhor campanha do campeonato Da chave né, do campeonato E até nós achávamos que nós seríamos inferior a eles né Mas dentro de quatro nós mostramos que Somos, somos, é gara, isso mesmo Mas acima de tudo mostramos que somos capazes De ficar em primeiro na chave E ficar em primeiro no campeonato também E vamos buscar o título Ok, abraço para ti Valeu, valeu Companhia dos Pães Padaria, lancheria e confeitaria Encomendas para festas, eventos e aniversários Rua Santo Cerute 1045 Centro de Frederico Westphalen Fone 3744-4231 Mercado Longo O mercado de todo dia De segunda a segunda Inclusive domingos e feriados O ponto da economia Mercado Longo Fone 3744-6968 Restaurante Oliveira Almoço livre e por quilo De segunda a sábados Festas e formaturas também no Restaurante Oliveira Fone 3744-1024 Ótica América As melhores marcas você encontra aqui Joias, relógios, óculos, troféus e medalhas Rua do Comércio 829 Em Frederico Westphalen Fone 3744-4958 Ótica América Tibursk Tintas Fone 3744-1994 Revendedor das tintas Luxcolor Tintas Rosicolor Coral e outras Avenida do Comércio Frederico Westphalen Fone 3744-1994 Mazoneto O Caminho Certo Mazoneto Peças e Serviços Fone 3744-2068 Casa dos Rolamentos Rua Arthur Milani Duzentos e quarenta e sete Sala oito Bairro Ipiranga Fone 3744-6737 Casa dos Rolamentos Atuanet.com.br Fone 3744-7427 Em Frederico Murilo Pneus Pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes Balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen Fone 3744-7750 Pneus novos para máquinas agrícola, veículos e para transportes Fone 3844-5527 Oito 3844-73 Members